Fala galera, beleza? Trazendo aqui um vídeo só pra avisar vocês aí a galera aqui Tem muita gente perguntando por que o jogo saiu da loja, o Mobile Legends E teve um anúncio oficial, tá lá no Facebook Eles falaram que tiraram o jogo do ar, porque Do ar não, da loja, porque Estão arrumando, estão botando ali, ó, novos Aqui ó, novos modos de jogo Algumas novas funções E então tiraram temporariamente da loja Então quem possui ele baixado pode jogar normalmente, tranquilo E quem não possui vai ter que esperar eles botarem o jogo de volta Então provavelmente isso não vai demorar muito E tá falando também que vai recompensar quem É... pra pedir desculpa pelos transtornos, né? Então estão ali otimizando o jogo E parece que vão pôr mais funções, né? Tomara que venha bastante coisa nova aí pra gente É... coisa bem legal Então galera, é só aguardar É... e pra você que tá querendo baixar de novo o jogo Eu vou deixar o link do APK na descrição do vídeo É... pra você poder tá baixando o APK e jogando Então quem tá com ele baixado pode jogar normalmente Não vai ter nenhum problema Então logo logo vai ter bastante novidade aí Então tiraram o jogo só por isso mesmo Porque vão mexer nele e botar outras funções É... a galera tava preocupada aí Porque o jogo não tava disponível Bom, só isso aí Só uma noticiazinha rápida aí Pra vocês ficarem mais tranquilos Então é isso aí, se quiser dar uma lida melhor Pegue e dá uma lida aí Bom galera, é isso aí Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Muito obrigado a todos E valeu! E valeu! E valeu!